E a esquerda foi o que eu te falei, lembra que logo no começo, quando a gente começou a conversar eu falei, tem muito pouco jornalismo é tudo chute suposição e é um negócio assim muita gente me acusa às vezes, Juliana de ser assim, ah, o Pedro é muito doce com o entrevistado, eu falei você tá fazendo um interrogatório policial você quer informação, eu quero informação quero que a pessoa fale Poxa, eu vou te falar, eu vou te dizer um negócio você sabe disso porque depois que acabou e tudo não me lembro quantas horas depois ou se foi no dia seguinte, eu mandei pra você uma mensagem agradecendo você e eu, Kiko pela gentileza de vocês isso, eu entendo que isso faz com que a gente a gente que tá do lado de cá fale mais, a gente se abra mais e que depois você possa ter outras como trabalhar o material como trabalhar não, esse não é o único caso que eu tenho eu vou ter outros casos e aí podem ser sabe, eu tenho eu tenho tem jornalistas com quem eu converso há 10 anos e que eu pra quem eu dou informação quando eu posso dar informação e que alguns são meus amigos outros eram não são mais então mas de fato eu acho que eu acho que não é o papel da imprensa de forma nenhuma querer torcer distorcer né ou torcer uma história pra ela caber num num buraquinho ali específico é ok existem fatos que precisam ser investigados da família Bolsonaro de qualquer família hoje por exemplo eu fiquei eu fiquei chocada eu ainda não li absolutamente nada então assim eu tô falando de orelhada tá mas que o o TCU deu uma decisão que vai favorecer favorável ao Lula do relógio que ele ganhou não é que pode acabar salvando Bolsonaro na questão das joias não não entendeu assim eu não então existem questões e problemas pra serem aferidos em todos os lugares não existem santos né em lugar nenhum eu não sou santo é e todo mundo né eu quando dou aula de eu já vou contar isso pra alguém quando eu dava aula de interceptação telefônica e eu me lembro que assim logo no começo do whatsapp tava dando aula de interceptação telefônica chegavam os caras mais assim falavam não mas a polícia tem que poder mesmo pra é pegar a interceptação pegar o telefone de quem quer que seja e falar e não sei o que eu chegava no telefone da pessoa falava assim abre aqui pra eu ver me dá aula abre aqui então pra eu ver o seu celular não existe se a gente for olhar olhar de lupa todo mundo a gente vai encontrar problema a gente vai encontrar questões é por isso que a privacidade é tão importante pra todo mundo entendeu agora o estado precisa ter as suas regras e de nenhuma forma a imprensa pode torcer as coisas pra que aquilo caiba numa narrativa que parece que aí que a gente acaba eleitoral dos outros entendeu e não é o papel da imprensa não é ser cabo eleitoral eu pelo menos entendo dessa forma eu não sou não 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 deve ser mesmo e falo isso trabalhando em mais de um veículo de esquerda eu tenho uma dificuldade um pouco grande com essa questão linha editorial uma coisa linha editorial uma decisão que um editor toma e todos os veículos até os veículos que dizem que não tem inclinação política todos tem porque você pode defender o sistema capitalista você pode defender a justiça social são decisões que você toma agora o jornalismo você pode militar por exemplo agora que a gente está aliás uma boa notícia acabou de sair no G1 aparentemente a juíza revogou a decisão que censura o site do DCM faltou uma decisão agora do registro talvez o site volte ao ar o quanto antes mas assim enquanto isso o DCM está tomando prejuízo porque estamos fora do ar é um absurdo isso é uma loucura é uma loucura completa mas o que eu falo só para você que eu não consigo entender assim militância jornalística é uma eu acho que a gente tem que militar pela boa qualidade da informação agora militância política o militante é o militante o jornalista ele tem compromisso com a informação que ele traz eu sou isso entendeu e aí eu vou te dizer um veículo de um canal no YouTube que eu amava assistir de manhã cedo e agora tem de mim o mais profundo desprezo porque eu tentei falar eu tentei falar falar olha não é bem assim desculpa eu entendo que vocês tenham essa bandeira e tal é minha bandeira ainda falei é minha bandeira também mas acontece que não é porque eu penso ideologicamente diferente dessa pessoa que essa pessoa não foi vítima de um de uma uma investigação ilícita desculpa eu sinto muito sabe se ele não tivesse sabe o que acontece Pedro olha só se ele não tivesse sido vítima de uma investigação ilícita teriam dado a operação especial do CERPRA pra gente no primeiro momento no primeiro por que que não deram por que que fizeram gastaram 500 mil reais depois eu soube que fizeram não só do Flávio fizeram da família inteira de gente que a gente não pediu gastaram 500 mil reais pra pegar aquilo e botar debaixo dentro do bolso não dá isso sim a imprensa devia fazer entendeu sim o que a imprensa devia fazer é ir lá bater na receita federal e falar assim cadê a apuração especial e o que que não garante que isso não esteja acontecendo agora agora enquanto a gente tá falando mas isso tá acontecendo esse tipo de investigação ilícita claro que tá eu tô te falando esse grupo nacional de pareceristas o que ele faz é dar um ar de legalidade eu não estou dizendo que seja em todos os pareceres que eles emitem mas em muitos eu tenho aqui eu posso eu posso dar número agora aqui pra você que eu sei de cor 4 entendeu o que eles dizem o que eles fazem é dizer o seguinte que os corrigedores podem é investigar sem nenhum tipo de é de autorização de ato formal e etc que depois qualquer coisa é só ir lá instaurar o PAD que o PAD a instauração do PAD encerra qualquer tipo de problema fala pessoal da Folha Democrata aqui é Pedro Zambarda editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata estamos em uma nova campanha de Pix gente o nosso canal voltou a ser demonetizado mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube então a gente pede pra vocês contribuírem no Pix diretamente no Pix gente faz um depósito lá no nosso Pix você nem precisa usar o cartão de crédito você pode fazer o Pix além das nossas metas por live que é de 100 reais no Pix vocês podem ajudar em folhademocrata arroba gmail.com essa contribuição no nosso Pix é necessária pra pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata como meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo o Gabriel então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação gente Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio pra continuar fazendo esse trabalho gente muito obrigado pela paciência pela colaboração de vocês e contribuam 20 reais de Pix vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros temos ainda um quarto livro pra gente dar de presente no folhademocrata arroba gmail.com ou no pedrozambarda arroba gmail.com e quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes a nossa sócia gente vida longa e próxima vida longa e próspera gente não próxima longa e próspera cuidem-se cuidem dos seus até mais tchau tchau